De onde vêm seus desafios financeiros? Você sabe de onde eles vêm, onde eles surgem, onde eles são criados? Por que esses pensamentos sabotadores às vezes te pegam de surpresa? Como quando você vai fazer uma entrevista de emprego e resolve sair à noite com os amigos para tomar uma cerveja e acaba ficando até tarde no outro dia. No dia do tão sonhado emprego, da entrevista que você estava esperando, você está cansada, cansado, desmotivado, ou seja, teve um comportamento e um pensamento sabotador. Ou quando você está interessado em uma vaga e já pensa Ah, não é pra mim, não vou conseguir. Tudo isso vem de crenças sabotadoras ou crenças limitantes, que são provenientes do nosso mindset. Deixa eu te explicar de uma forma muito clara o que é isso. Quando nós estamos de 0 até 7 anos, somos como uma folha de papel em branco. E nós somos escritos direto no nosso subconsciente pelas pessoas do nosso convívio direto, que são nossos pais, nossos professores, os vizinhos ali mais próximos que estão no nosso convívio, a televisão, coisas que estão no nosso convívio mais estrito, principalmente os nossos pais e familiares mais próximos. Essa programação, ela só se repete na nossa vida adulta. Mudam-se os cenários, mas a programação base que roda é a mesma. É como um computador que tem programas. E ele roda sempre os mesmos programas quando ele é ligado. E quando algo diferente entra, por exemplo, você precisa de um documento para escrever um currículo. Então, você vai abrir o Word. Ele vai abrir o programa Word para abrir aquele documento .doc, o .docx que é de Word. Compreende isso? Então, nós funcionamos como um computador. E às vezes tem esses programas vírus que sabotam a gente. Por exemplo, os programas sabotadores. Não sou merecedor, não me sinto capaz, não vai dar certo, nunca dá certo para mim. Dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil para mim. As oportunidades nunca aparecem, sempre as pessoas são melhores que eu. Nunca vai funcionar isso para mim. Tudo isso são crenças sabotadoras. Você acredita em algo, aquilo já se torna uma crença. Então, a crença vem da palavra acreditar. Só que tem crenças sabotadoras, limitantes e tem crenças empoderadoras. As empoderadoras são aquelas que te jogam para cima, que fazem você ter melhores resultados. O que a gente não sabe é que nossas crenças, às vezes, são... Eu já dei esse exemplo em um outro vídeo, vou dar esse exemplo aqui para você também. Quando você está a pleno vapor, está com o carro com gasolina ou com álcool, seu carro é flex, e você acelera. E o carro está em perfeitas condições, mas você se esquece de algo, o seu freio de mão puxado. E aí, por mais que você acelere, ou seja, estude, faça cursos, se prepare, seja pós-graduado, tenha mestrado, mas você está com o freio de mão puxado, você vai ter resultado? Não. Seu carro da vida vai andar? Não. As crenças limitantes são isso. Por isso, no mundo todo, eu ensino técnicas de autodesenvolvimento, ou seja, técnicas de desenvolvimento pessoal, que vão fazer com que você atinja as suas metas, os seus resultados de uma forma mais rápida, reprogramando a sua mente. A sua mente é como esse grande computador. A sua mente é o que te liga à vida. Então, quando você vai alterando esses pensamentos de sabotadores para empoderadores, você vai tendo novos resultados. Eu ensino um método altamente eficaz em todo o Brasil, que se chama Tata Ril. Nesse método internacional, eu ensino a todas as pessoas que querem se desenvolver, então você não precisa querer trabalhar na área, você não precisa ter conhecimento prévio para fazer esse curso. Você só precisa querer mudar os seus padrões, os seus paradigmas. E esse curso te dá as ferramentas que se requer para que você mude o que você deseja em sua vida. Sejam crenças de prosperidade, dinheiro, emprego, sejam elas de relacionamento afetivo, sejam suas crenças de autoestima, que fazem a sua autoestima não ser tão alta assim, as suas crenças que te impedem de ter ânimo no trabalho e acabar perdendo os seus empregos de forma muito rápida. Aquelas crenças limitantes que impedem você de abrir o seu próprio negócio, crenças que fazem com que você fique na mesmice, que você não consiga atingir resultados extraordinários em sua vida. Às vezes nós pensamos que somos menores do que somos, e na verdade a gente só não se conhece o bastante, não conhece os nossos donos e está cheio de crenças limitantes. E às vezes essas crenças são invisíveis. É mais ou menos assim, ó. As nossas crenças, elas têm uma parte que ela é consciente, ou seja, percebida por nós. E outra parte ela é inconsciente, ou seja, passa despercebida por nós. E essa parte inconsciente, ela é de 95% a 97%, ou seja, nós conhecemos pouco de nós mesmos. Esse mecanismo que eu ensino, ele acessa esse lugar onde suas crenças limitantes estão guardadas. Você traz essas limitações à tona e através da ferramenta, você mesmo altera esses padrões mentais, ou seja, troca uma crença limitante por uma crença empoderadora. E através desses métodos, você vai perceber que qualquer desafio que surja, você tem ferramenta para lidar. Então não existe mais concurso que você não possa passar, não existe mais desafio que você não possa vencer. Só depende de você e da utilização da técnica. Mas lembre-se que não é uma pílula mágica, você precisa estar aqui e investir em você. Tem esse curso aqui no Vailo África, em Patinga, uma vez por ano. Então, em janeiro você consegue fazer esse curso que ele é internacional, tem certificação internacional e ajuda demais a mudar a vida. A minha vida foi transformada por ele, tanto que eu fui até a americana que criou essa técnica, Vailo Style, e trouxe aqui para o Vailo África, eu sou a pioneira no Vailo África das ferramentas de engenharia e desenvolvimento humano. E criei um super espaço de 430 metros quadrados, 8 salas aqui em cima, para esses cursos e treinamentos. Para que as pessoas tenham a possibilidade de mudar suas vidas. Eu trago vários profissionais de fora para cá. E esse curso acontece, nesse terceiro final de semana de janeiro, para que você tenha excelentes, excelentes resultados em sua vida. Vale muito a pena você mudar esses paradigmas e investir essa energia nova em você. Porque com ânimo, com boa vontade, livre das preocupações, seus resultados serão realmente extraordinários. Eu espero que você tenha amado esse vídeo, como eu amei falar com você. Um beijo grande em seu coração e até o nosso próximo encontro.